Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para a rapaziada do nosso canal Total Plus 99, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí logo cedo com as notícias do São Paulo de hoje. São Paulo que está interessado aí no atacante André Silva. Os jornalistas estarão trazendo aí informações sobre esse atacante e a notícia mais importante do dia, a reintegração do James Rodrigues. O jogador pediu desculpas aí à diretoria, ao elenco e foi reintegrado no São Paulo, está de volta ao Tricolor e com certeza, como ele é um ótimo jogador, tem tudo para brilhar com a camisa do São Paulo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista, você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99. Então vamos aí para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Eu não colocaria como sirene porque uma é uma especulação e uma outra é uma possibilidade, mas a gente pode entrar nessa questão de mercado que é de atacantes do São Paulo, que é uma alternativa ao Caleri. Primeiro eu vou falar de uma situação que não existe e aí é assim, respeitando claro sempre as apurações, mas o diário é uma notícia que fala de três assuntos num assunto só. Primeiro eles falam que a notícia fala que uma alternativa ao Rames que não deu certo no São Paulo seria o Eric Lamela, de 31 anos, que é jogador conhecido do futebol argentino, está lá no Sevilla, enfim, de contrário. Eu não vou fazer nenhum trocadilho, eu prometo. Melou a negociação, alguma coisa assim, no trocadilho. O Lamela tem 31 anos, o jogador está em fim de contrato lá com o Sevilla. Se eu não me engano, o PVC já foi até da seleção, né? Já foi convocado para a seleção. Foi, foi. Convocado, né? E é um jogador que a reportagem do A de São Paulo vê como uma alternativa ao Rames Rodrigues. E aí na mesma matéria diz que o Rivaldo criticou o Rames Rodrigues e tal, aquela coisa toda. Então é uma matéria que tem vários assuntos, mas traz esse componente importante que seria o São Paulo de olho no Lamela. Eu fui em duas pessoas importantes do São Paulo que me disseram, nunca houve nada. E aí eu cutuquei essa pessoa falando, mas saiu no ASC, que é um jornal importante, e o Twitter pegou fogo, a torcedora do São Paulo pegando fogo. Vou aqui, então, dar a minha apuração. Por favor, é importante que isso chegue até o torcedor, que realmente, de fato, não fomos atrás e não tem nenhuma negociação em andamento. Então, ponto. Eric Lamela não está nos planos do São Paulo neste momento. Aí eu vou ir para o outro lado, que aí é diferente a apuração e é diferente um pouco a conversa. André Silva, que é jogador brasileiro, 26 anos, que está muito tempo em Portugal. Vitória de Guimarães. Até já acionei o Bruno Andrade aí para me ajudar nessa apuração aí, para ter mais elementos. O que eu tenho do lado do São Paulo? O São Paulo monitora o jogador já há um tempo e o São Paulo está estudando a possibilidade de fazer uma proposta para trazer o jogador para o Brasil. Seria aí o primeiro clube dele no Brasil, porque ele foi muito jovem. É um jogador de 26 anos e é um atacante de 1,90m. Ou seja, é um jogador com as características que o São Paulo procura, que é uma alternativa ao Caleri. Então, assim, o que me disseram ontem foi é uma negociação um pouco complicada. É um jogador que nunca atuou no Brasil, tem que ver se o jogador topa vir para o Brasil. O Vitória de Guimarães abriu uma negociação. É uma negociação em euro. Então, assim, há um interesse? Há um interesse. O São Paulo, nesse momento, discute internamente a possibilidade de fazer uma proposta. Não se tem nenhum modelo de negócio, se é compra ou se é empréstimo. Mas que há um interesse e que eles olham esse jogador, sim. Mas algo muito embrionário ainda. Agora, sobre Atlético Mineiro, também temos informações de bastidores, né, PVC? Vitor é o novo diretor de futebol. Agora, São Vitor do Horto se chama Vitor Baggi. Quero falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor está tentando a contratação em definitivo do atacante André Silva. 26 anos de idade brasileiro que pertence ao Vitória de Guimarães. Formação que foi trazida no início da tarde pelo São Paulino Fernando Meirelles e confirmada por mim junto a uma pessoa da Alta Cúpula São Paulina. Esse jogador que surgiu na base do Atlético de Adema, passou pela base do Shakhtar, esteve no sub-20 do Internacional, até que em 2017 se muda para Portugal. Por lá jogou no Rio Ave, no Arouca e se mudou para o Vitória em 2022. Temporada atual pelo time do Vitória de Guimarães. É bem legal, são 13 gols marcados em 27 jogos. O que eu posso contar para vocês é que o São Paulo pretende comprar o André em definitivo. O valor de mercado dele, de acordo com o Transfer Market, é de 2 milhões e meio de euros. Atleta que fez gols, 4 gols nos últimos 4 jogos. Chegaria, sem muita badalação, para ser o reserva imediato do Calério. O Tricolor tem até o dia 7 de março para fazer essa aquisição. Confesso que vi muito pouco sobre esse atleta. Consultei um amigo meu que conhece muito de futebol português. Disse que se o investimento não for muito alto, trata-se de uma operação interessante, especialmente para alguém que deve ser reserva. É tudo bem, gente? Boa noite. Que tarde mais esquisita. Começou com essa tarde chuvosa aqui em São Paulo e terminou com o Rames Rodrigues voltando. A questão é muito simples, Marília. O Rames Rodrigues, se a gente puxar na linha do tempo, o Rames Rodrigues chega no São Paulo e ele entendia que ia chegar 10 e faixa. O Rames Rodrigues já tinha um time montado, azeitado, campeão da Copa do Brasil. Ele não joga as finais contra o Flamengo, não joga nem a semifinal contra o Corinthians. Ele dá uma volta olímpica ali, constrangido, com a taça na mão e não gostou daquilo. E ali começou uma história de, olha, eu não quero mais jogar no São Paulo se for para ser desse jeito. Só que o São Paulo estava muito bem azeitado. E o Rames Rodrigues, mais de uma vez, deixou bem claro para a direção de São Paulo que não queria jogar nesse modelo de trabalho. E aí tem uma virada de ano e o Dorival Júnior vai para a seleção brasileira. Só que assim, nesse meio tempo, o Rames já estava para baixo. Estava na pré-temporada fazendo ali controle de carga, não jogava nunca, até que ele vira para a direção e fala assim, olha, não quero mais jogar, não quero viajar para Belo Horizonte, quero tentar outro time. A rescisão sairia amigável, só que a fortuna que o São Paulo teria que pagar era absurda. Um cálculo aqui de padaria, quase que 10 milhões de reais. E aí ficou um impasse. O Rames não ia assinar o destrato se não recebesse esse valor. Não ia simplesmente, tchau, depois me paga. Mano, que vezes está. O São Paulo estava em uma zona confortável, campeão da Supercopa, com o time montado, Thiago Carpini dando certo, quebrando o tabu e Rames, adiós. Só que a coisa foi mudando de figura a partir do momento em que o São Paulo foi perdendo alguns jogos, lesões. E o Rames Rodrigues, quietinho na dele, postando foto. Tome foto. Treinando, tome foto. Aí o torcedor vê que não tem rato, não tem Lucas Moura. Está fazendo falta um jogador importante como o Rames. Aí começa a ter aquela desconfiança. Por que não o Rames? Aí o Rames Rodrigues viu que também não tinha nenhum clube querendo ele, não tinha mercado. Diante disso, as duas partes cederam. O São Paulo, o Rames, veja bem. O Rames, bom, está certo, já que eu tenho um contrato aqui, não vou ficar só treinando, já que não tenho nenhum clube me fazendo oferta. Vamos sentar, vamos conversar? Hoje à tarde, nessa tarde chuvosa em São Paulo, teve essa tal dessa conversa. A direção escutou o Rames, olha, eu quero me dedicar, eu quero tentar arrumar uma vaga no time. A direção ponderou, vamos pagar, vamos aqui, você é importante, você vai ser muito importante dentro do elenco, você é um jogador craque, você veio com uma expectativa, a torcida te ama, a torcida quer você. O Rames se dirigiu ao elenco do São Paulo também falando, olha, desculpa aí qualquer coisa, errei, estava mal, não estava bem, aquela coisa toda. Então, assim, agora ele vai ser reintegrado, vai treinar a Vera mesmo para tentar uma vaga no time do Thiago Carpini, só que ele só pode ser inscrito numa fase final, porque agora já encerraram as inscrições, São Paulo já mandou a lista. Então, o São Paulo, passando para a fase final do Paulista, poderá ter, enfim, Rames Rodrigues, que saiu, mas não saiu. Tem uma pequena ideia, né, só para complementar rapidinho aqui, a gente falar dos últimos resultados da Champions, que no relugamento do Campeonato Paulista, não é que o dirigente gosta de ler, não. está dizendo que, em caso de contusão grave, um jogador pode ser substituído na lista original. A questão é que o São Paulo, ele inscreveu o Nestor, que está machucado, na sexta-feira passada. Ele não pode trocar o Nestor, que já estava machucado, por um jogador que agora resolveu voltar, porque nenhum dos dois estava inscrito. Na sexta-feira, o São Paulo resolveu inscrever o Nestor, mesmo machucado. Então, aí não seria uma troca porque alguém se machucou, porque o São Paulo já inscreveu o Nestor machucado. Arnaldo, quer dar uma última colada a essa história? Às vezes você consegue umas brechas, né? O Corinthians também completou a lista com os jogadores machucados, o Paulinho, né? Isso foi feito para que, na fase final, você possa fazer as trocas sem... com as justificativas, né? Na fase final. Para antecipar isso, acho que seria muito complicado. A não ser que agora surja o exame do Rafinha, e o Rafinha, olha, a sua recuperação, que se contundiu recentemente, seja... Eu acho pouco provável. E como o Hernan está falando, tem uma situação, né? O Ramiz ainda não fez nenhum treino conjunto, como mesmo disse o Carpini, com os demais, né? E acho que até... São quatro partidas, é verdade, até a fase final. O São Paulo não está classificado também, então a fase final ainda é uma interrogação. Mas eu acho que faria sentido a inscrição dele, sim, sem pedalada, na parte do regulamento que permite as trocas na fase derradeira do campeonato. Quatro trocas, sei lá quantas trocas. Essa reunião teve um delay, né? Não, é bem provável. Essa reunião teve um delay, o que aconteceu no quinto. Não só porque a gente falou sobre o casamento de conveniência, ou a volta de um casamento de conveniência nesse momento, mas é possível que o Ramiz não possa jogar antes de ser, por exemplo, convocado para a próxima data FIFA. Então, ele vai ter que ir para a data FIFA com o que a Colômbia imagina que ele está jogando. Aí sim, na volta, na troca... Qual é o seu calendário de seleção? João, conta para a gente quando que vai ser a data FIFA e quando vão ser as finais do Paulista. Conta para a gente. Por exemplo, vou fazer só um cenário rápido só para você concordar por uma vez na vida. Eu sei, eu já sei onde você vai. Um domingo anterior à data FIFA, provavelmente em Novo Horizonte, vou torcer para isso acontecer, o São Paulo joga as quartas de final. Se ele não for, se ele for para o banco, ele vai falar que ele está com dor muscular. Ele vai direto para a Colômbia para a data FIFA dele. Porque dia 18 é a data FIFA. E aí, a volta da data FIFA é no dia 26 de março, uma terça-feira. E no dia 27, na quarta, é a semifinal. Então, se o São Paulo tiver passado pelo nosso Novo Horizontino, talvez ele jogue a Arnaldo, mas no dia seguinte da data FIFA. Não sabemos. Mas eu só quis provocar, porque esse programa... Além do Ramos, quando começou esse programa, eu atraí esse problema para nós. O que eu digo é assim, a convocação da Colômbia e do Brasil, que é a mesma data FIFA, é início de março agora. A CBF tinha a previsão de convocar primeiro de março. Então, assim, o Ramos vai ser convocado sem jogar, pelo visto. Aliás, uma coisa, eu tive em Barranquilha ano passado fazendo Brasil e Colômbia. Na Colômbia, entre a galera que eu conversei lá, os colombianos, o questionamento do Ramos e do Rodrigues é igualzinho o que tem a torcida do São Paulo. Ah, mas ele não se dedica, fica lá parado, no meio do negócio. Acho que já era para ter botado um cara que corresse mais. Eu vi isso de alguns... Sério? Olha, olha. Isso é uma informação importante aí. Olá, está vendo? É, não foi um só, não. Eu falei assim, não, mas tem o Ramos e tal. O cara falou assim, pô, mas é sempre a mesma coisa, ficar parado ali e tal, não sei o quê, pá, 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 enfim. E vamos falar agora do São Paulo, porque revira a volta por lá, sim. Ramos Rodrigues, que iria embora, não vai mais, foi de esportes. A gente acabou de ter essa informação duas semanas depois dele pedir a rescisão do contrato. O jogador mudou de ideia, pediu para ficar no clube. O meia, que ainda não atuou este ano pela equipe, deve voltar a fazer parte dos planos da Comissão Técnica do São Paulo, então, depois que acabar o Campeonato Paulista. Para o tricolor, contar com o atleta, terá que passar de fase no Campeonato Paulista. Aliás, no fim do Campeonato Paulista, não. Depois dessa fase, já pode contar com o jogador, porque aí começa uma nova inscrição, no período de inscrição para essa primeira fase, já acabou. Ramos causou polêmica, porque ele se recusou a viajar com o elenco para a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, e ao saber que ele não seria relacionado para a partida. Três dias depois, ele solicitou a rescisão. Hoje, ele conversou com o técnico Tiago Carpini, com os outros jogadores, garantiu que está disposto a continuar no clube. A gente lembra que, mesmo depois de anunciar o desejo de deixar o São Paulo, ele seguiu treinando junto com o restante do elenco. E o colombiano tem contrato com o clube paulista até o meio de 2025. André Kfouri, então, voltou o Ramos arrependido. Ele teria se desculpado, ele teria se desculpado e imagino que ele só tenha se desculpar por essa situação da viagem para a final, para a Supercopa, que ele teve ali um... Isso tem nome, isso se chama estrelismo. O jogador do tamanho dele, ao saber que não seria relacionado para uma disputa de troféu, falou, então eu não vou, um brinco mais. Não é legal, e se ele pediu desculpa por isso, como tem sido comentado, foi uma boa atitude da parte dele, ainda que tardia. E sem isso, não seria possível voltar a conversar sobre não mais rescindir o contrato. Ele pediu a rescisão da rescisão. Então, não mais rescindam o meu contrato, eu quero lutar por uma vaga no time. Essa é a parte que eu considero positiva. Sim. A diretora do São Paulo, a comissão técnica, devem ter entendido o posicionamento do Rames e as palavras dele, os argumentos que ele usou, e devem ter notado nessa conversa que o jogador, de fato, agora, está disposto a se comportar como um jogador de futebol, que é conquistar em campo, treinando e jogando, um lugar no time. Quando o Rames veio para o São Paulo, veio aqui para o futebol brasileiro, não deve ter passado pela cabeça dele que ele não jogaria, que o time titular fecharia as portas para ele. Ele deve ter tido essa dificuldade para primeiro entender isso, aceitar e pensar naquilo que ele vai fazer. Provavelmente, também, seus representantes podem ter procurado alguma coisa, já que se falava em rescisão de contrato, fora do Brasil, em outras ligas e não retornou nada muito interessante para ele. Isso também não vejo como um problema. O que importa agora é a prática. da coisa. Ah, me desculpem por não ter ido para a viagem na Supercopa, agora eu quero ficar e vou me dedicar a conseguir um lugar no time. Ótimo. Ok, estamos de acordo. Faça isso. Atue. Tenha essa postura diariamente. É isso que o São Paulo precisa e, para falar bem a verdade, é isso que ele precisa também. A gente coloca, então, agora para vocês, suas de esportes, um post nas redes sociais do Rames Rodrigues, ele falando sobre esta volta dos que não foram, assim a gente pode dizer, a volta do que não foi, de quem não foi. Algo bueno está chegando. E você falou com um sotaque colombiano mesmo. Tu viu? Eu gostei. Eu estudei. Um sotaque de Medellín. Bom, ele está dizendo que algo de bom está chegando, se vocês não entenderam. Deu para perceber. É uma história estranha, então, eu não sei se o Rames desistiu de rescindir porque ele achava que ia conseguir um outro time e não conseguiu. Se a rescisão do contrato ia ser mais trabalhosa do que parecia, porque o Rames não ia abrir mão dos valores que ele tem a receber. O São Paulo também não ia sair pagando multa se o atleta quer sair. Não sei se essa negociação complicou a um ponto de demorar a ponto de fazer o Rames repensar. Não sei. A questão, para mim, é a seguinte. O Rames que o São Paulo perderia não ia fazer a menor falta. A gente falou aqui. O Rames que ia embora não ia fazer a menor falta porque ele não acrescentou nada ao São Paulo. O ponto é que o Rames que resolveu ficar que esse faça a diferença, que esse sirva para o time, para o elenco do São Paulo. E aí, eu não gosto muito da expressão que ele tem que querer. Porque aí dá a impressão de que ele não jogou até agora porque ele não quis. Então, quando ele resolver jogar, ele vai jogar. E não é assim. Não é sobre querer. Aliás, é também sobre querer. Mas é sobre conseguir. Ele tem que se mostrar ainda um atleta competitivo a ponto de conseguir jogar no futebol brasileiro. Porque até agora ele não mostrou. Não é que ele não quis. Ele não mostrou competitivamente estar apto a jogar no futebol brasileiro. e eu acho que esse é o grande desafio do Ramos Rodrigues. Compreender que o São Paulo não vai ou não deve girar em torno dele. E ele conseguir se inserir dentro do contexto do São Paulo. E aí, quando eles tiverem condições para jogar, vai caber ao Carpini encaixar as peças. Eu não sei se com o elenco completo, com o Lucas à disposição, com o Rato à disposição, com o Luciano jogando, com o Caleres jogando, se vai haver espaço para o Ramos. Eu não sei e é importante que ele entenda que talvez não exista. Eu acho que esse é o grande ponto. Ele entender qual é o espaço dele e ele saber que não basta querer. É preciso conseguir e fazer com que esse Ramos que resolveu ficar faça uma diferença que o Ramos que ia embora não fez. Aquele, o São Paulo não ia sentir a menor falta. Olha, foi os esportes, a gente já tem confirmação do time titular do Flamengo. Até aí, pessoal, foi o debate, as notícias do São Paulo de hoje. São Paulo que busca a contratação do André Silva. e teve aí a permanência concretizada do James Rodrigues continuando o São Paulo para a temporada de 2024. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99.